Fala aí galera, aqui tá na presença de vocês, é o Pet Game e hoje galera com mais um vídeo pra vocês né Galera, eu tô aqui pra mostrar, pra mandar vocês se inscreverem no canal do meu parceiro aqui né Que é Renato BR100000 né Galera, eu tô participando aqui de uma série nova que ele fez aqui né Que é sobrevivência, então é o primeiro vídeo dele, só tem inscrito, só tem só eu Então, eu espero que vocês se inscrevam no canal dele pra ajudar, ajudar ele aí Pra ele ficar o primeiro tempo desse inscrito, pra ele, o canal dele crescer e criar o canal ontem Nós gravamos ontem e ele postou o canal hoje, então se, se vocês viram aí Que ele falando que ia gravar, que ia postar no vídeo hoje né Então, é por isso mesmo, então, aqui pra vocês, pra vocês encontrarem o canal dele Eu vou botar aqui, é, pra vocês encontrarem o canal dele, você vai botar Renato BR100000, assim ó, 40 né Aí só, só pesquisar aqui Vai aparecer o canal dele aqui Galera, é Eu fiz uma cartoon pra ele aí né Pra ele É, se vocês quiserem fazer cartoon aí Não, se vocês quiserem cartoon Eu sei fazer Manda eu fazer pra vocês Esse aqui galera, o vídeo dele Deixa eu botar aqui, canais Aí, só procurar aqui, canais Puxa, qual é o canal dele aqui, o vídeo, pronto É, Renato BR100000 aqui, aí se vocês pesquisarem Vai aparecer o vídeo dele aqui né Deixa eu ver se aparecer o vídeo dele logo É, desculpa pelo fone, assim, pelo áudio Porque eu tô gravando aqui pelo fone de ouvido branco né Normal Aí se você quiser Vai ter o vídeo dele Aí se você tá no vídeo, eu quero ficar calado aqui Vou ficar calado Quando começar o vídeo Se você se inscreve no canal dele Vou deixar até o like aqui Tá vendo galera, desculpa ele aí Porque ele é Novo ainda, pequeno E também ele gagueja Né É, legago Galera, se você gostar do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal dele aí E, muito obrigado galera Que deixa o like nesse vídeo Falou e tchau Galera, tô ganhando Muito pouco vídeo pro canal né Olha o que tá falando aqui Fica vendo Faltei, sou eu Então galera, foi o fim do vídeo Tchau